Anitta manda indireta para Bruna Marquezine. A cantora alfinetou uma pessoa que anda se sentindo as últimas bolachas do pacote. Anitta causou nas redes sociais, neste sábado ao publicar alguns vídeos em seu Instagram, imitando uma pessoa de forma irônica. Logo que perceberam que as falas da cantora não eram verdadeiras, os internautas começaram a especular quem poderia ser o alvo dos comentários da funkeira. Um dos nomes apontados é o de ninguém menos que Bruna Marquezine. É isso mesmo, hein, pessoal? Falou mal da cantora e por isso teria virado piada. Fontes próximas de Brumar disseram que Anitta é uma riquinha mimada, que no passado era humilde, hoje em dia virou arrogante com as pessoas. E não esqueçam de se inscrever no canal, pessoal. Em breve voltaremos com mais notícias. Até a próxima! Ai, tô arrasando muito! Não vai ter pra ninguém, galera! Ai, esse make aí eu não sei, hein? Tem como fazer? Eu faço melhor? Pode fazer. Não, se eu não... Não, acho que eu faço melhor. Você não acha? Porque aí só eu consigo isso aqui, ó. Só eu consigo fazer desse jeito aqui. Tá vendo? Amigo, você não acha? Não, esse aqui eu não sei se fica bom assim não, hein. Porque eu criei um... Eu criei um jeito de fazer melhor. Todo mundo agora tá fazendo. O jeito que eu criei. Todo mundo agora tá fazendo. Você é ícone, você é ícone, você é ícone da maquiagem. Tem um jeito aqui da minha galera, eu entendo. Quando você faz esse jeito, eles não gostam. Deixa eu fazer pra te mostrar como é que faz. Seu público não aceita. É, tem um jeito que é melhor. Eu vou te ensinar. Aí você vai fazer em todo mundo, vai dar certo agora. Vai dar certo na minha carreira. Vai, vai. Não, gente, vocês viram? Eu tenho que ajudar o maquiador. Esse menino, Henrique, que eu tava ensinando aqui, ele só é maquiador por minha causa. Eu mudei a vida dele, botei ele nos trabalhos. Agora ele mudei a fita dele. Ele não sabia, gente. Eu fui ensinando pra ele. Porque todo mundo fala, né? Mas assim, mudou a vida. Mudou a vida de todo mundo. Mudou a vida dele, né? Botei ele pros trabalhos, ensinei ele a fazer essas coisas que ele não sabia, né? Muito obrigado. Manda aqui, ó. Vai me botar num trabalho, você vai ver. Só vai dar eu. Você vai ver se alguém vai arrasar mais que eu. Mas isso tinha alguém antes de você, amor? Não, mas esse ano também vai ser de novo, amor. Só vou arrasar. Vai ser só eu, só vai dar a gente, amor. A gente vai lá... Porque assim, eu sou muito boa de coração, viu? Eu sou muito boa de coração. E quando a gente é bom, Deus faz isso só da gente, entendeu? A gente arrasa mais que todo mundo. Porque eu sou muito boa. Meu coração é muito puro, amigo. É muito puro. Eu sou demais. Ouviu essa música? Ouviu? Vai ser sucesso, não vai? Eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com tudo.